Música Em solenidade realizada na noite de segunda-feira 20 de maio, a Câmara outorgou títulos de cidadania napolina ao Frei Willian Dantas da Silva, ao advogado Didimo de Oliveira Costa e ao deputado estadual Major Araújo. A iniciativa partiu do vereador Hélio Araújo. Estamos aqui na Câmara Municipal agradecendo a Deus e homenageando três pessoas ilustres para a cidade de Anápolis que tanto fizeram, tanto contribuem em todas as esferas. Pessoas essas que sempre foram merecedoras desse título e hoje nós fazemos esse merecimento louvável a essas pessoas. Entre elas está o parco da Igreja São Francisco, que é o Frei Willian, pessoa religiosa, pessoa que é muito fácil para as pessoas, pessoa que é do bem, doutor Didimo, um amigo pessoal, advogado, antigo de Anápolis, ilustre. E hoje também há o nosso amigo, há uma pessoa ilustre que é o deputado Major Araújo, que tanto defende a corporação que tanto defende a polícia militar. São três pessoas importantes que hoje estão aqui na cidade de Anápolis, estão aqui trabalhando por Anápolis, estão aqui representando a nossa cidade. E na data de hoje nós vamos fazer a justiça, entregando essas pessoas, nessa noite tão linda, tão brilhante, o título de Cidadão Anapolino de Anápolis. Que Deus abençoe essas três pessoas, que Deus abençoe as suas famílias e se Deus quiser, daqui a pouco vamos fazer a entrega e serão os novos cidadãos anapolinos. Os novos cidadãos anapolinos agradeceram pela homenagem. Estou muito feliz de ser anapolino porque a primeira cidade que eu vim morar aqui no Goiás foi Anápolis, em 1998. Então é um prazer muito grande ser então homenageado como cidadão anapolino. Então muito feliz e muito grato ao nosso vereador e querido amigo Hélio Araújo por essa homenagem tão especial. Olha, com muita alegria, muita satisfação. Eu nasci em Plantino, Goiás, mas fui criado em Anápolis e estou muito satisfeito com essa lembrança. e sempre tudo fiz e quero sempre fazer para uma melhor, mais expansiva e mais amiga e mais dócil como vocês, por exemplo. Para mim é uma honra, uma satisfação. Anápolis é uma cidade querida por todos nós, parlamentares. É importante no cenário econômico, na questão da educação, enfim, no desenvolvimento do nosso estado, na indústria. Várias áreas que, né, referência aqui para o nosso estado e receber esse título aqui, votado por unanimidade pelos vereadores, é uma satisfação e tem que ser uma satisfação para qualquer parlamentar nesse estado e para mim mais ainda. Legenda Adriana Zanotto